É óbvio que respeito às leis de trânsito garantem segurança ao condutor e aos terceiros que estão na rodovia. Isso também além de evitar os prejuízos financeiros com o eventual pagamento de multa. Só que a gente sabe que há circunstâncias em que parar no sinal vermelho, ou você ficar abaixo do limite de velocidade exigido em algumas rodovias que transitam em área de risco, pode ser indiscutivelmente um grande risco para o condutor. E é pensando nisso que cada vez mais os tribunais estão decidindo pela exclusão da aplicação de multa de trânsito de condutores que efetivamente comprovar que avançaram um sinal vermelho ou andaram um pouco acima da média da velocidade permitida em razão de estar transitando em uma potencial área de risco. Vocês têm que entender que eu não estou estimulando ninguém a infringir as leis de trânsito e nem dizendo para avançar o sinal vermelho à noite. Ou de madrugada. Só que tem que ficar claro que dependendo da circunstância, do local, da situação, o ato é plenamente justificável e passível sim de uma exclusão de multa. Eu estou falando isso porque saiu uma decisão muito recente agora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde os embargadores foram unânimes em absolver todas as multas de um motorista que comprovou que trabalhava por escala tendo que retornar do trabalho às três da manhã passando por um bairro que era de notória violência. Esse é um entendimento que vale para todos, só que eu repito, tem que se comprovar as causas e as circunstâncias. Em ações judiciais a regra é cada caso é um caso. Até a próxima!